São, 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 são tomei Aqui é o paraíso, é tudo o que eu preciso Tem o céu, o luar e a noite pra gente cantar O céu, o luar e a noite pra gente cantar São, 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 são tomei das pedras São, 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 são tomei das lendas São, 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 são tomei das letras São, 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 são tomei Aqui é nostalgia, aqui tem noite fria Tem o céu, o luar e a noite pra gente cantar Tem o céu, o luar e a noite pra gente cantar São, 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 São Tomé das pedras São, 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 São Tomé das lendas São, 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 São Tomé das letras São, 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 São Tomé São 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 Tomé das Pedras São 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 Tomé das Letras São, 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 São Tomé das letras São, 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 São Tomé São, 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 São Tomé